Oi, meu nome é Laura Silveira da Silva, eu sou secretária-geral do Grêmio Estudante de Mara de Andrade, do SPC Amoço da Roque. E o corte de verbas inibe muito o nosso trabalho enquanto Grêmio, porque ele coíbe a nossa atuação em desenvolvimento de projetos e promoção de eventos, que é o nosso principal foco. Está sempre ali promovendo atividades para os nossos associados, os estudantes do campus. E esse corte afeta muito o nosso trabalho enquanto Grêmio. Tira a mão do meu IFE. Oi, meu nome é Gabriela e eu sou de licenciatura em ciências biológicas. A gente está sofrendo muito, principalmente com essa questão do auxílio, porque não é todo mundo que consegue vir para cá. Eu tenho amigos que vieram de Goiânia e que não conseguiram receber o auxílio, a gente acha um absurdo isso. Eu mesma não consegui e eu me mudei para cá por causa da faculdade. Então, é muito importante para a gente esse dinheiro, mesmo que sendo pouco, faz a diferença para a gente pagar onde a gente mora e para a gente se alimentar durante o mês inteiro. E além do auxílio, poucas pessoas conseguirem o auxílio, ele vem extremamente atrasado. Então, é importante para a gente que venha o auxílio sempre, mensalmente, porque a gente precisa pagar todo mês onde a gente está morando e nossa alimentação. Eu sou o Gabriel Guedes, eu sou conselheiro suplente do Conselho Superior, sou do Campo São Roque, e eu vou falar um pouco sobre o corte de verbas. Esse corte, ele foi de 30%, ele vai prejudicar drasticamente a instituição. Vai haver evasão dos estudantes e, quanto menos, isso vai fazer com que tenha menos estudantes na instituição. Menos estudantes significa menos verba enviada, então isso seria um ciclo vicioso. Eles disseram que esse corte não iria afetar o auxílio, mas como esse dinheiro vem em bloco, isso vai prejudicar muito o auxílio estudantil. Isso vai fazer com que mais e mais estudantes desistam, porque eles não têm um meio de permanência, não tem como ficar sem essa verba que ajudaria. Está havendo também um jogo de palavras, pois eles disseram que seria um corte para investir na educação primária. Além de cortarem na educação primária, também disseram que foi uma contingência. Dia 15 foi aprovada a paralisação contra isso e nós, estudantes, queremos força nesse movimento, porque isso vai prejudicar demais todos os campos. Tira a mão do meu IFE. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do IFE e eu participo de um projeto de esportes que tem aqui, que é sobre vôlei. Com o corte de verbas para o IFE, a gente não está conseguindo nem treinar, pois não estamos podendo usar nem o nosso próprio esporte, o nosso próprio ginásio. E isso também vai prejudicar os regionais, porque como foi cortado o verbas, talvez os regionais não aconteçam, sendo que seria uma edição especial de aniversário do IFE de 100 anos. Então, o corte de verbas está prejudicando o IFE em diversas áreas. Meu nome é Bruna e eu sou bolsista do projeto Afro-IFE e eu queria dizer o porquê dos cortes de verbas prejudicam nós, bolsistas. Esse projeto beneficia não só a mim, como o público externo do IFE. A gente tem projetos de pesquisa, a gente tem ações que promovem, tanto a minha formação como pessoa, tanto academicamente como pessoalmente, também promove, também gera conhecimento para o público externo, que não está na comunidade do IFE. E para não prejudicar a mim como bolsista, impossíveis bolsistas, futuros bolsistas, eu digo, tira a mão do meu IFE. Meu nome é Tamiriza Eduardo e eu sou representante dos discentes do ensino médio no Grêmio Estudantil, e também representante do coletivo negro Dragão do Má, que dentro do Instituto Federal do Campo São Roque. A importância de a gente falar sobre o corte de verbas é extremamente grande, porque a partir do momento que o corte de verbas afeta os institutos federais e também as universidades federais, os projetos de extensão e os projetos de pesquisa vão ser diminuídos. Inclusive, tem um projeto de extensão que deveriam ser dois bolsistas e acaba que só é um bolsista, justamente para não ter como bancar esse bolsista para desenvolver esse projeto. E a partir do momento em que isso começa a ocorrer, a qualidade do ensino vai diminuir, porque uma das coisas dos institutos federais é que a gente trabalha não somente com a formação escolar, mas com a formação cidadã. E a gente precisa de projetos de pesquisa e projetos de extensão para a gente levar o que é produzido aqui dentro do campus para a comunidade externa e eles terem conhecimento do que a gente produz. Por isso, tira a mão do meu IFE e vamos lutar junto. A importância disso é extremamente grande e é isso. A gente vai terelec a mão do meu IFE e vamos. A gente vai ter no meu IFE e vamos! O que é isso?